Oi gente, tudo bem? Ignorem a mão aqui que eu queimei com a prancha. Eu mostrei no story lá no Instagram, pra quem não me segue, é arroba lumaserviooficial. Eu mostrei rapidinho isso aqui, gente. Na verdade eu não tava nem mostrando isso aqui. Vocês são muito detalhistas. Eu tava mostrando o quadro, esse quadro maravilhoso, muito lindo. Eu sempre tiro foto dos perfumes aqui. Sempre. Pego o perfume, pum, tiro foto aqui, ó. Fica muito lindo. E esse quadro, eu comprei num site que eu vou deixar passando aqui na tela, porque toda hora alguém me pergunta. Ele é todo de acrílico. E vocês podem colocar a imagem que vocês quiserem aí. Essa foi a imagem que eu escolhi. Mas eu poderia ter escolhido minha foto, poderia ter escolhido Pink Sugar, poderia ter escolhido qualquer coisa que eles iam imprimir aqui pra mim. E é de um material muito bom, tá vendo? Ó, ele é bem grosso. Vem com essas coisinhas já pra vocês pregarem na parede, tá vendo? É pregado mesmo, zoom, com furadeira. E aí, o mais engraçado aqui, quem pregou isso aqui pra mim, foi meu sogro e meu esposo, né? E meu sogro logo falou, não, cuidado com isso aí, com esse negócio. Porque dá a entender que parece que é uma coisa super cara, né? E não é. Mas aí muita gente me pergunta... Deixa eu ligar o flash pra ver se fica melhor. Muita gente me pergunta, então eu tava só mostrando o quadro. Mas é lógico que vocês prestarem atenção aqui embaixo também. Eu não pensei em mostrar, não, porque eu acho meio bagunçadinho. Canto da maquiagem é sempre meio bagunçado, não é? Mas teve gente pedindo pra eu mostrar, então eu vou mostrar, vamos lá. Não ajeitei nada... Olha minha máscara. Ah! Minha máscara também. Ih, comprei na mesma loja, tá? Na mesma loja, vende coisas de decoração, vende coisas também pra vocês se protegerem. Comprei na mesma loja. Coincidência. Mas enfim... É... Tá meio bagunçadinho porque eu não arrumei pra mostrar pra vocês, não. Mas já que vocês pediram, eu achei melhor pegar e mostrar logo, senão eu ia acabar esquecendo. Então vamos lá. O que temos aqui? Era pra ser um canto só de maquiagem, mas... Né? No momento que estamos vivendo agora, temos aqui... Alquim gel. Esse alquim gel é da marca Delicade. Que vocês já conhecem, porque eu vivo falando aqui no canal. E eu amo esse alquim gel aqui, porque ele tem o cheiro de lavanda e a mão fica muito perfumada. Todo mundo... Porque sempre quando você usa alquim gel, você fala, né? Quer também um pouquinho de alquim gel? Aí sempre alguém aceita. Então todo mundo comenta. Nossa, muito cheiroso. Então eu tenho acho que uns três desse aqui. Gosto muito. Enfim. Agora, vamos começar por essa parte aqui que tá meio bagunçada, mas vamos lá. É parte da maquiagem, mas sempre rola uns perfumes que ficam aqui, que são os perfumes que eu mais gosto de usar. Esse aqui é o Cupcake, da TB Cosméticos, que é cheiro de caramelo, de pudim, cheiro de sorvete. Ele é bem docinho, eu gosto muito, então uso bastante. Aí eu não deixo junto com os outros perfumes, porque às vezes fica difícil de achar. Então eu deixo ele logo aqui. Eu deixo aqui também o Amora, o Body Splash da Poco Louca. Que é vendido lá no site da Gael Niche. Eu vou tentar deixar passando na tela o nome dos sites. Mas se eu não conseguir deixar passando na tela, vai ficar tudo aqui no box de informações. É bem fácil de achar. Esse Body Splash, tadinho. Pra onde eu vou, ele vai junto. Já levei na bolsa. Não dá pra mostrar, né? Não dá pra mostrar porque é do coisa, mas deve estar na metade. Já levei na bolsa, já levei pra casa dos meus pais. Eu tô sempre com esse Body Splash. Pra onde eu vou, eu levo ele junto, que eu amo. Eu acho que de todos os Poco Loucas é o meu favorito. Eu uso muito. Então ele fica aqui também. Porque fica mais fácil de achar. Acho que de perfume só isso, né? Não. Aqui, ó. Esse perfume maravilhoso. Também veio do site da Gael Niche, tá, gente? A Gael Niche vende os perfumes do Antônio Bandeiras. Então vale a pena vocês comprarem lá com a segurança de não vir nada falsificado. Esse aqui é o Her Golden Secret, que é o perfume que eu mais amo do Antônio Bandeiras. É uma versão de bolsa. Nossa, esses dias eu usei muito dele. Depois eu fiquei com um pouquinho de pena, porque eu tenho a versão grande. Então pra que eu fui usar a versão de bolsa? A versão de bolsa é melhor levar na bolsa. Quando eu quiser levar na bolsa, eu vou acabar tendo que ler, ó. Ó, como tá usado. Meu Deus. Quando a gente vai levar na bolsa o frasco grande, não é legal, né? Ocupa espaço e tal. Esse aqui é muito bom pra levar na bolsa. Ele é 30ml. Vende lá no site da Gael Niche. Ele é muito gostoso. Eu sinto umas frutas nele, sabe? Eu sinto um toque meio azedinho. Muito bom. Acho ele muito envolvente. Eu acho sensual. Eu acho um perfume incrível. Nossa, me apaixonei desde a primeira borrifada. Quando eu senti numa loja milhões de anos atrás. Agora, olha eu. Demorei um século pra comprar o perfume. Agora eu tenho até o perfume de bolsa. Muito obrigada, pessoal da Gael Niche, que me mandou. Ó, gente, esse perfume aqui acho que agrada a todo mundo. Vamos pra parte da maquiagem. A maquiagem nunca que chega, né? Tá, vou botando pra cá. Acho que eu vou acabar bagunçando mais ainda. Mas temos aqui... Pera aí, deixa eu tirar o palitinho de cima. Eu confesso que eu ainda não usei. Mas eu recebi também da Gael Niche isso aqui. Ó, ele tem ácido hialurônico. E é pra você passar na pele. Renovação celular, tá vendo? Prevenção dos primeiros sinais. Com certeza eu já estou com os primeiros sinais. Mas vamos passar. Eles me mandaram. E eu vou utilizar. É da Tracta. Ó. Mesmo site que tem o Poco Louca. Que tem o Her Golden Secret. Tem esse aqui também, tá? É da Gael Niche. Ó, Hidra Aqua Gel. E aí eu deixei aqui pra eu lembrar de passar, né, gente? Porque eu vou lembrar só quando já estiver com o rosto todo sem jeito. Então, deixei aqui pra eu lembrar de passar. Ai, gente. É coincidência. Mas, enfim. Essas paletas aqui também vieram do site da Gael Niche, ó. Da marca Jolie Jolie. De vez em quando eu uso. Principalmente quando eu vou gravar vídeo. Aí eu uso. Então, são duas paletas. De sombra. Enfim. Isso aqui foi uma amostrinha de vitamina C da Avon. Que eu recebi da revendedora da Avon. De vez em quando eu passo. Então, vamos começar aqui. Temos esse desodorante. Esse não é o meu favorito. Rexona Clinical Rosinha. O meu favorito é o roxo. O lilás. Ele é muito mais cheiroso do que esse rosinha. Mas como eu comprei o rosinha também, né? Vamos usar. Este aqui, gente. É o mais gostoso dos gostosos. É o meu favorito. Da marca Bov Team. Ele tem um cheiro de cereja sensacional. É o meu favorito. Não encontrei de novo pra comprar. Mas quando encontrar, eu vou comprar logo uns 10. Muito bom. Aí eu deixo os desodorantes. Eu deixo aqui também protetor solar. Eu gosto muito desse aqui dessa marca. Porque ele fica bem sequinho na pele. Tenho dois. Fator 70. Esse rímel aqui. É da Eudora. Eu comprei, mas não vou usar. Porque eu fiz alongamento de cílios. Aí eu deixei aqui pra não esquecer. Que eu tenho que dar de presente pra alguém. Essa calda de banho. O Flor de Cerejeira. É da TB Cosméticos. Mesmo o site que vende o Cupcake. Porém, a calda de banho não está mais disponível, tá, gente? Esse aqui foi uma lembrancinha do meu casamento com o Éder. E aí, é lógico que eu peguei mais uma pra mim. Isso aqui a gente toma banho. Borrifa na pele depois do banho tomado. Só enxágua e pronto. A pele fica mega perfumada. É um óleo de banho. Temos aqui um rímel da MAC. Que já tá quase acabando também. Um delineador. Acho que é da Natura. Eu não sou de usar delineador. Alguém deve ter me dado de presente. E aqui na frente tem os balmes. Que eu já mostrei pra vocês em vídeo. Da Nivea. Esse aqui fica um rosa bem clarinho, perolado. Muito lindo. Esse aqui dá uma corzinha na boca também. Esse é de cereja. Tem um cheirinho muito maravilhoso. Esses aqui já não. Já são mais pra hidratar mesmo. Sem nada muito de cheiros, de frutas. Enfim. Esse aqui é de morango. Dá uma corzinha também. Esse aqui também dá uma corzinha. Melancia Shine. Esse aqui de amora também. Foi difícil de achar esse de amora na época. Eu lembro. Aqui temos um batom que é favorito da minha vida. Super velho. Mas eu não jogo fora. Da Dylos. A cor dele é Kaki. Eu acho que é Kaki. A cor dele. Kaki, Kaki. Acho que é Kaki. E ele é muito lindo. Eu acho que fica muito chique, sabe? Deixa eu mostrar aqui a cor dele. Eu comprei na farmácia, gente. Comprei na farmácia. Eu acho ele muito lindo. E aí eu uso desde a época do meu trabalho. Tem milhões de anos de saúde a validade. Mas ele tá aqui. Tenho esse aqui. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Mas o nome dele acho que é Roseire. É o meu favorito. Da quem disse Berenice. Ele fixa muito tempo na boca. E a cor dele é muito linda também. Cor meio que de boca mesmo, né? Aqui temos uns lip balms. Eu amo... Vocês podem perceber que eu sou a louca do lip balme. Eu não durmo sem lip balme. Pra hidratar a boca. Então aqui temos vários lip balms. Alguns eu nunca usei. Ó. Mas eu já fiz vídeo mostrando. Então vocês já conhecem, né? Ó. É dessa marca aqui, ó. Luizense. Aí eu tenho vários, ó. Dessa marca. Tem esse nível aqui também. Enfim. Passamos por essa parte. Tem esse ventiladorzinho aqui. Ele tem três velocidades. Quem me apresentou o ventiladorzinho foi a Emily. Depois que eu recebi o dela, que ela mandou de presente, eu gostei da ideia. E aí eu comprei esse aqui também, que ele fica em pézinho. E aí ajuda a secar, maquiagem, enfim. Água termal no rosto. Inclusive eu tenho água termal. Eu não coloquei aqui porque eu acho que fica muito bagunçado quando eu coloco. Como se estivesse arrumado. Tudo bagunçado. Mas eu vou tentar colocar as coisas de volta pro lugar. Que eu acho que não vai ficar tão bagunçado assim. Esse perfume tava aqui. Esse body splash aqui. Esse aqui tava aqui. Tá. Então o ventiladorzinho. E só a três velocidades. Aqui temos um reparador de ponta que eu sempre uso. E esse aqui da ProHall. É uma novidade, um lançamento. Ele é muito cheiroso. Eu não consigo escolher outro. Só ele mesmo. Muito cheiroso. Quando eu faço cabelo da minha sogra, da minha cunhada. Eu sempre escolho passar esse aqui também pra finalizar. É porque elas sempre elogiam o cheiro. E ele é bem consistente, bem grossinho. Gasta bem pouco. Então eu deixo aqui. Eu deixo isso aqui também. Que eu recebi do site da Dote Cosméticos. É da marca Richer. E é queratina. Queratina faz muito bem pro cabelo. Mas cuidado. Porque queratina demais também faz mal. Então eu deixo aqui pra eu lembrar que eu tenho. Então quando eu tô precisando de queratina. Ela já fica aqui pertinho. É um borrifador. Tá. Isso aqui eu recebi da Guel Niche. Vitamina C. É um creme facial com vitamina C. Da marca Avenca. Então eu tô deixando aqui pra eu não esquecer de passar. Porque eu sou zero cuidadosa com a pele do meu rosto. Eu sou zero cuidadosa. Então como eles foram super gentis de me mandar vários produtinhos de tratamento. Eu deixo aqui pra eu lembrar de usar. Tá. Essa base aqui eu amo. Essa base da Ruby Rose. Quem me deu também foi a Guel Niche. Tem disponível no site da Guel Niche. Ela é muito base. Eu fico chocada com o preço dessa base. Sério. Porque gente. Ela cobre tudo. Tudo. Eu não preciso passar nada nas olheiras. Tipo. Porque tem gente que passa. Base passa corretivo. Eu acho que com essa base aqui. Você não precisa passar mais nada. Seu rosto fica limpo. Sem nenhuma marca. De nada. Cobre muito. A base é cobertura alta. E ela é muito baratinha. Fiquei chocada com o preço dela. Eu recebi do site da Guel Niche. Enfim. Vamos lá. Aqui temos uns perfilinhos de bolsa do Boticário. Que eu comprei. Não amei. Eles não estão aqui porque eu uso direto não. Eles estão aqui porque eu ainda estou vendo onde é que eu vou guardar. Porque eles são muito delicadinhos. Tá. Então estão os três aqui. Aqui temos. Esse daqui é tipo um lip balm também. Porque ele nem dá cor direito na boca. Da Revlon. Deixa eu mostrar ele. Ai meu Deus do céu. Pera aí gente. Eu acho que eu confundi. Acho que ele ficou revoltado por isso. Que eu falei que ele não dava cor nenhuma na boca. Ele ficou revoltado. Porque ele dá cor sim. Quer ver? Pera aí que eu vou passar. Vou passar aqui na mesa para vocês verem. Ó. Claro que dá cor, Luma. Tá doida? Ó. Ficou revoltado. Se jogou da minha mão. Ele tem um cheiro de menta muito bom. Mas pra mim ele é tipo um lip balm. Ele dá cor sim. Mas tá vendo como é que fica? Bem clarinho. Parece um efeito tipo de gloss. Ó. Mas ele é um balm mesmo. Enfim. Vamos lá. Já dei uma limpadinha aqui com a mão mesmo. Aí aqui temos uns gloss que eu comprei na Avon. Que vocês viram. Relembrando a infância. Né? Esses gloss da Colortrend. Colortrend. Com glitter. Com glitter. Eu comprei todos um de cada. E aqui tem o lip tint da Larissa Manoela. Que eu gosto muito. É um dos melhores lip tints na minha opinião. Mas agora eu já mudei um pouquinho de opinião. Pra mim o melhor é o da Eudora. Que eu testei hoje. É top. Aqui temos também uns batõezinhos da Colortrend que eu comprei na Avon. Aqui. Essa pomada é a pomada que eu uso no rosto. Que clareia. Clareia não. Você passa no rosto. Aí o seu rosto fica descascando todo. É um ácido. Então tem que tomar cuidado, tá gente? Não sai comprando. Na verdade eu acho que vocês nem conseguem comprar só com receita. Mas o dermatologista passou. Aí eu passo uma bolinha de ervilha assim. Espalho no rosto todo. Antes de dormir. Quando eu acordo eu lavo. Passo. Pronto. Eu tô solar. E depois de uma semana mais ou menos o rosto começa a descamar todinho. E saem algumas marquinhas. De espinha e tal. Eu tenho é... Tipo um... Ah sei lá gente. Regenerador labial. É tipo um gloss. Mas pra dar tchau às pelinhas. Aquelas pelinhas que ficam soltando da boca. Eu acho ele muito bom. Hidrata bastante. O que que temos aqui no cantinho? Temos aqui no cantinho. Um negócio de Vick. Que eu nem sei o que ele tá fazendo aqui. Porque geralmente ele fica embaixo. No meu travesseiro ou dentro da caixinha de remédio. É um negócio de Vick que você coloca no nariz. Mas eu não sou muito chegada a isso. É ele que comprou. Falou que era bom. Mas eu não me adaptei muito não. Aqui temos lip balm. Adoro lip balm. Então eu tenho esse aqui. Deu ao Boticário. Da linha Cuide-se Bem. Ó. Morango ao leite. Temos aqui sol e água fresca. Temos esse que é o meu favorito. De leite. Aqui temos lip balms que eu recebi lá da Cris. Do SOS Perfumes. Eu gosto muito. Um acho que é de baunilha e outro de coco. Alguma coisa desse tipo. Acho que chocolate. Alguma coisa desse tipo. Não tem... Não lembro mais muito bem. Mas ele é muito gostosinho. Aqui temos mais lip balms. Esses lip balms eles são muito bons. Soft lips. E eles são baratinhos. A única coisa que eu não aprovo é que eles não colocam qual é o cheiro dele. Qual é... Porque por exemplo. Tem um aqui que é de cereja. Esse provavelmente deve ser de morango. Aí esse daqui eu sei que eu acho que é chocolate com hortelã. Aí esse aqui eu acho que é de pêssego. Esse daqui eu acho que é de manga. E esse eu acho que é de cereja. Esse eu acho me irrita. Eu acho que tinha. Aí eu acho me irrita. Eu acho. Tinha que vir escrito, né? Qual é qual. Esse é um ponto negativo. Mas enfim. Tirando isso eles são maravilhosos. Aqui atrás temos... Eu comprei isso aqui. Vocês lembram? Nem sei falar essa marca. Makery. Makery. Sei lá. Lip tint. Não achei muito bom também. Tá? Confesso que eu gostei muito da embalagem. Mas eu não achei muito bom não. Por conta do aplicador. Que eu não gostei. Que é tipo de esmalte. Ele fica meio tortinho. Eu acho meio difícil de aplicar. Mas eles são muito cheirosos. Pigmentam bem. A única coisa que eu não gostei é isso mesmo. Que eu achei o aplicador ruim. Na verdade eles não são ruins. O aplicador que eu achei que é. Aqui temos uns batons da MAC. Os meus... Os meus que eu mais gosto. Aqui temos esses dois da Avon. Que são os que eu mais gosto também. Esses dois da Avon aqui eu nem gosto tanto. Mas estão aqui. Na verdade esse aqui eu gostava muito. Eu usava direto pra trabalhar. Ó. É um vermelhaço. Ó. Tanto que ele tá lá embaixo. Usei muito. Já arrasei muito com esse batom. Mas hoje em dia eu não uso não. Mas ele fica aqui porque eu já gostei muito. Vai que eu volto a gostar. Ai gente. Esse batom da Jolie Jolie. Eu recebi do site da Guia Unice também. E ele virou um amadinho. Muita gente perguntando. Que batom você tá usando no vídeo? Na maioria das vezes é esse aqui. Tá? Que eles me mandaram. Eu vou mostrar aqui o nome pra vocês. Total Nude. Tem esse daqui da MAC também. Vamos pro cantinho. Nesse cantinho temos mais lip balms. Esse daqui vocês conhecem. São famosinhos, né? Esse aqui é lip balms de vaselina. Ele tem um saborzinho de morango. Esse aqui é da Playboy. Eu acho que eu nunca cheguei a usar. Mas ele é uma gracinha. Esse aqui que a Lidia me deu. Eu gosto muito dele. Muito, muito, muito mesmo. Ele é de morango. O único ponto negativo é que tem que colocar o dedo aqui, né? E aí meleca o dedo todo. Eu confundi. Geralmente o batom que eu tô usando no vídeo é esse aqui. Também recebi da Guia Unice. Que é o Vintage Rose. Gente, ele é um rosa muito princesa. É um rosa muito delicado. Ó a coisa mais linda. Eu amo esse batom. Então na maioria das vezes eu tô usando esse. Esse com nude eu também uso. Mas esse aqui eu uso mais. Aí aqui temos mais alguns batons. Esse batom aqui da Jiquiti eu gosto bastante dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem uma cor meio de boca. Só tem um ponto negativo no batom da Jiquiti. No calor eles quebram. Ó, gente. Boca rosada. Eles ficam molengos e quebram. Eu boto na geladeira. Aqui temos alguns da Eudora. Que eu tenho gostado bastante do batom da Eudora. De trás pra frente. Aqui temos um reparador de ponta da Rubelita. Esse aqui eu já não uso mais tanto depois que eu recebi o da Prohal. Que eu achei o da Prohal mais cheiroso. Mas ele também é muito bom. Temos uma canetinha. Duas canetinhas. Porque sempre precisamos. Não é mesmo? Aqui atrás temos esse Gloss aqui. Que não é mais vendido. Mas eu consegui comprar, graças a Deus, um pra mim e um pra minha sobrinha. Porque ele brilha na luz negra. E aí o aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Que vai ser ano que vem. Vai ter, né? A luz negra e tal. Aí a gente vai passar pra nossa boca ficar chamando a atenção. Brilhando acesa. Aqui atrás temos um lápis que eu usava muito na sobrancelha. Porém não uso mais. Temos aqui esse Gloss da Boca Rosa. Eu gosto muito. Se eu não me engano tem esse Gloss lá no site da Guel Niche. Esse aqui é o meu favorito. Que é o da Avril. A cor dele. Que é transparente. Ele tem um cheirinho de menta muito bom. E ele fica... Ai gente, o Gloss dele... O brilho, o glitter dele é muito lindo. Temos aqui, gente. Um lip balm esfoliante. Eu achei isso o máximo. É da Tracta. E aí você passa na boca e ele vai esfoliando a sua boca. Muito bom pra você passar antes de passar o batom, né? Pra boca ficar sem aquelas pelinhas e tal. Aqui temos uma lapiseira. Que eu nem sei pra que é. Lápis de olho, né? Deve ser de olho. Mas eu nem sei porque que tá aqui. Esse daqui eu confesso que eu não uso muito, não. Outro lápis de sobrancelha. Porque eu usava muito. Todos eles já estão no cotoco. Temos aqui pincéis. Que eu nunca uso. Pincel é um negócio que eu não uso. Esse aqui às vezes eu uso pra passar blush. Só que... Gente, dá até um ano que eu não passo blush. Então eu praticamente não uso mesmo. Aqui temos mais um Sleep Balms. Ops. Cabelo. Sai cabelo. Aqui temos mais um Sleep Balms, ó. Eu gosto muito de Sleep Balm. Aqui temos um batomzinho da Avon. Mais Sleep Balm. Mais Sleep Balm. Aqui temos a escovinha que eu uso para pentear os cílios. Quando a gente faz alongamento, eles dão essa escovinha pra você pentear os cílios. Por que que eu parei de usar lápis na sobrancelha? Porque eu recebi esse kit aqui, essa paletinha de sombras pra sobrancelha lá do site da Gelnis. E adorei. Achei bem melhor do que o lápis. Temos aqui dois Lip Tints da Bruna Tavares. Luma, por que que você acha que o da Larissa Manuela é melhor? Porque eu acho que o da Bruna Tavares pigmenta muito. Eu queria uma coisa mais natural. Mas foi como vocês falaram, Luma. Porque você também é muito clarinha e tal. Em bocas mais escuras e tal. Precisa pigmentar muito. Então eu indico pra vocês esses da Bruna Tavares que pigmentam demais. Uma gotinha. Nossa, parece que eu passei um batom vermelho. Então eu prefiro os mais delicadinhos. Aí aqui temos um blush da Vult. Que eu comprei milhões de anos. Já deve estar até fora da validade. Ó. Vale até 10 de 2020. Tem que jogar fora. Dizem que maquiagem não é bom guardar fora da validade. Temos aqui uma sombra que eu nunca passo. Eu devo ter ganho de brinde de alguém. Aqui atrás temos esses gloss. Que eu não curti muito. Da Dylos. Mas eles estão aqui porque quando boto virado. Eles estão vazando por algum motivo. Então eles estão aqui. Eu comprei um de morango. Comprei esse aqui de melancia. Eu mostrei. Eu fiz vídeo pra vocês mostrando. E comprei esse aqui de Pink Lemonade. Limonade da Rosa. Tem o meu pó favorito da vida. Que é o da Renew. Ó. A cor natural fica bem clara. Tá? E a cor clara fica natural. Então não confundo. Eu fico variando. As vezes eu uso a natural. Que fica bem clarona. As vezes eu acho que tá muito clara. Eu uso a clara. Que fica natural. Aqui temos um pó escuro. Que eu usava pra... Quando eu tava começando a... Tentar aprender a fazer contorno. Mas nunca fui em frente nisso. Então por isso que ele tá meio que intacto. E eu tinha uma amiga da minha mãe. Que eu amava muito. Eu sempre fazia maquiagem nela. E ela tinha esse tom de pele. Então eu utilizava nela. E é isso. Eu falei que ia começar de trás pra frente. Mas eu mostrei os batons. Mostrei tudo que tava na frente. Acabou que eu fui de frente pra trás. Depois de trás pra frente. Acabou. Então é isso, gente. Tá vendo? Muita coisa, né? Pra ter menos coisa aqui, eu acho. Pra ficar mais bonitinho. Mas são coisas... Tem coisa que eu não uso. Que eu acho que eu vou tirar. Que aí vai ficar mais clean, né? Mas eu acho bem... Bem legal. Eu deixo aqui as coisas que eu mais uso mesmo. Pra ficar mais fácil de achar. Então é isso. Depois se vocês quiserem eu mostro. Os outros móveis. Ó, tem mais coisa pra lá de cá. Enfim, eu mostro pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O site do quadro. Eu vou deixar aqui no box de informações também. Que muita gente me pergunta. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Gente, tchau, tchau. Preciso voltar e falar disso aqui que eu não mostrei. Como que eu não mostrei o meu creme? Não, peraí. Não, calma. Preciso voltar. Preciso mostrar. Que isso, ó. Gente, essa luva de silicone aqui. Eu recebi do site da Guia Unis também. Ele é da marca Poco Louca. Tem um cheiro doce maravilhoso. E é a salvação das minhas noites. Porque eu não consigo dormir de tanto que minha mão fica ressecada. Porque eu lavo louça. Eu uso produtos de limpeza pra lavar quintal. Lavar o banheiro, enfim. E minha mão fica repuxando que eu não consigo tocar nem no lençol. Nem tocar no meu cabelo. Me dá uma agonia horrível. E aí, o único creme que resolveu foi esse aqui. Essa luva de silicone com aloe vera. Da marca Poco Louca. E eu sinto até prazer em usar. Porque tem um cheiro doce maravilhoso. Tem lá... Deve ter ainda no site da Guia Unis. É meu favorito. Que isso. Podia passar batido por qualquer coisa. Menos por esse creme. Que ele é o amor da minha vida. Então é isso. Agora sim. Tchau, tchau.